A Fiat estreou o conceito italiano S-Design na América Latina com o novo Fiat Toro 2020. Agora chegou a vez do Argo e Cronos se tornarem membros da família S-Design, que oferece ainda mais exclusividade, requinte e personalidade aos modelos, com um toque de esportividade. Apresentado mundialmente no Salão do Automóvel de Genebra, na Suíça, em 2017, o conceito reúne estilo e conteúdo para quem busca um visual atual e diferenciado. O S-Design vem de Shadow, ou seja, sombra em inglês. A família estreou na Europa, no Fiat Tipo 5 Portas e no 500X. Mas atualmente já pode ser vista também em outros modelos, como o Fiat 124 Spyder, o 500L e o Tipo Station Wagon. Assim como na Fiat Toro, a série S-Design faz uma releitura da esportividade acrescentando um toque de sofisticação e elegância. Vale dizer que tanto o Cronos quanto o Argo podem ser customizados com qualquer cor de pintura externa, seja ela vermelho Monte Carlo, cinza Silverstone, preto Vulcano, preto Vesúvio, branco Bantica, branco Alaska e prata Bari, nos dois modelos, e ainda vermelho Marsala no Fiat Cronos. Além do design, outro diferencial da série é a oferta de itens de conforto e tecnologia que normalmente são encontrados apenas nas versões topo de gama do mercado. Os itens incorporados mantêm a qualidade e garantia total dos modelos. O valor de pacotes de equipamento da série S-Design é de R$ 3.890 no Argo Drive 1.0, R$ 5.350 no Argo Drive 1.3, em ambos com a central multimídia Uconnect de 7 polegadas exclusiva do pack, e de R$ 3.500 no Cronos Drive 1.3, com ótima relação custo-benefício em todas as versões e modelos. O que parecia impossível, a Fiat conseguiu deixar o Cronos, que já é referência em modernidade para sedãs, ainda mais requintado. O modelo já possui um estilo envolvente, arrojado e inovador, típico do design italiano. Agora tem ainda, entre as opções, a versão S-Design, que oferece ainda mais exclusividade para o cliente que deseja se diferenciar. A nova série pode ser adquirida na versão Drive 1.3 e vem com rodas de liga leve de 15 polegadas com pintura Shadow, faróis de neblina, retrovisores elétricos pintados em preto, spoiler, para-choques e frisos com pintura Dark Chrome, traz ainda o logotipo S-Design, ar-condicionado digital, vidros elétricos traseiros, assim como nos outros modelos S-Design, o interior e o logotipo Fiat são escurecidos. E aí, gostou do nosso vídeo? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. São muito mais do que 2 mil vídeos já publicados no nosso canal do BlogAuto. Ficou com alguma dúvida? Só escrever que a gente vai responder. E não esquece, claro, de compartilhar e dar aquele joinha. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!